O senhor acha que essa turma que está aí, ou que pretende ficar aí, vai fazer a reforma política? É lamentável que façam do jeito que querem fazer. Porque geralmente quem faz... O senhor é a favor do financiamento de campanha? O senhor é a favor? Nem. Eu acho que a reforma política tem que ser feita a partir dos próprios partidos, do comando partidário, já que os parlamentares são empregados ao partido. São funcionários. Então, dizer que dito a regra do João está errado. Um presidente partido, como eu, por exemplo, vive de 1º de janeiro, 31 de dezembro, ferindo pessoas, consolidando o estatuto, prestando uma coisa louca. Nós entendemos que é fazer política, política partidária, o ano todo. A reforma política eleitoral tem que partir do conjunto da sociedade, mas com pressão dos partidos políticos. Porque nós que somos responsáveis pelo ficha limpa, o cara que se inscreve se presta, se não presta, não é qualquer empresa, a empresa tem os seus empregados. E agora, o cara se elege lá em Brasília, para deputado federal, ele vai olhar para o amigo dele, que é eleger de novo, eleger de novo e assim vai. Eu, inclusive, sou contra a reeleição. Deveria ser eleger uma vez só. Uma só. Para deputado federal, depois sai estadual, sai prefeito, sai prefeito, sai o que for. Mas isso vicia. Tem gente lá em Brasília que tem mandato de 40 anos. Depois ele fica sendo um comidório. Por isso que até dá esses tirericas da vida, esse pessoal que acha que vai para o Brasil, não vai fazer nada, né? Chega lá e não vou ganhar dinheiro. Isso é horrível. Isso não presta. A reforma política tem ninguém séria. Mas ouvir a sociedade, e ouvir a sociedade significa os partidos políticos, a partir dos partidos que são as empresas, as entidades, elaborar um projeto sério. Mas voltando à sua pergunta, se eu sou a favor a não dar uma política com financiamento público, eu acho que tem que ser misto, pode ser um financiamento público e pode ser permitido especialmente que pessoas possam dar dinheiro, possam contribuir, mas em empresa não. Porque gera o que? Promiscuidade. Empresas que dão dinheiro, vão querer o que? Retorno. Retorno. Agora, as pessoas não. Eu vou investir naquele candidato, eu acredito em ele. Agora, vão dar também instrumentos para que aquele eleitor possa cobrar e vá no gabinete e vá, vem cá, eu te ajudei, eu quero então que você faça aquele projeto, nos ajude, colabore, se comporte bem, eu acho que isso é bom para que a sociedade possa, ela própria, também se gerir, se gerenciar.